Eles atormentam a vida de condutores de veículos na cidade. Os buracos no asfalto, que aparecem geralmente após as chuvas ou decorrente de serviços, estão com os dias contados. É que a empresa de serviços urbano de Teresina e Turbe vai começar uma mega operação na cidade para tampar esses buracos. Nós vamos gastar mais de 2 milhões de reais só para o tampa-buraco. Está aqui N carros, N trabalhadores focados para essa ação. Isso não quer dizer que o calçamento e o asfalto estejam parados, não. Mas nós estamos focando neste momento mais essas crateras, esses pequenos buracos, médios buracos na cidade de Teresina para ser sanada, tapado, para que haja fluidez, tanto do pedestre, como do cadeirante, como do automóvel, como da bicicleta, como do motocicleta. Esta, dentro da programação geral, é uma etapa de aceleração para o chamado tapa-buraco. O mapeamento dos buracos foi feito por fiscais da prefeitura em todas as zonas da cidade. Vamos iniciar uma mega operação na cidade formada por 6 equipes de tapa-buraco e mais 2 equipes de pavimentação de pista. Para que é isso? Para amenizar os problemas, melhorar a questão do tráfego. Temos muitas situações delicadas, principalmente na questão de drenagem e a água de Teresina. Se você observar, primeira vez, estamos trabalhando em conjunto com a água de Teresina, as equipes saíram em conjunto. Segundo a prefeitura de Teresina, são 6 caminhões, iguais a estes aqui, que vão sair todos os dias da E-Tube para o tapa-buracos. Cada um deles leva cerca de 10 toneladas de asfalto para tentar solucionar um problema que é dor de cabeça para muitos condutores de veículos na cidade. Durante todo o ano, a usina de asfalto passou por uma reestruturação. Além disso, houve recuperação de veículos e equipamentos. Foram apontados 1.371 reparos, que são alguns buracos, em todas as zonas da cidade. E a gente tem essa previsão de concluir em no máximo 30 dias. Então, o Tóquio vai trabalhar de domingo a domingo.